Por ali, passe errado, atenção, é Nicão, ajeitou, pra Canheta no cantinho, gol! O Nicão escolhendo o canto, correu, Nicão, com paradinha, bateu, gol! Virada de jogo, pro Nicão, dominou, invadiu a grande área, perna esquerda, golaço! Do Arthur que lance do menino, tocou pro Nicão, pode bater de esquerda, gol!